Música Rei do meu coração, seja o monte que percorro A fonte que eu bebo és minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Refúgio que preciso és minha canção Tu és bom Olá meus amados irmãos, aqui estamos nós mais uma vez Para mais esse nosso tempo de comunhão Tempo de louvor a Deus, tempo de oração Mas tempo também de estudarmos a palavra de Deus Que bom ter aqui você conectado conosco É uma benção tê-lo aqui com a gente Separando sempre esse tempo de sexta-feira Também para estudarmos a palavra de Deus Vamos ter uma palavra de oração agora Vamos pedir a direção de Deus A graça dele sobre nossas vidas E que seja mais um tempo proveitoso Este que passaremos aqui juntos Oremos Pai, muito obrigado Por mais uma vez nos dar a oportunidade De juntos podermos, ó Deus, estudarmos a tua palavra Pai, receba nosso louvor, nossa adoração E ó Deus, nos ajuda através do teu Santo Espírito A termos uma profunda compreensão da tua palavra É a oração que fazemos em nome de Jesus Amém Todos vocês são bem-vindos Os que se conectaram Sempre costumo fazer aquele apelo a você Se você está, quem sabe, pela primeira vez aqui conosco E ainda não se inscreveu no canal da Ibeg Faça isso Aperta aí o botãozinho vermelho Inscreva-se no canal Mas também curte essa publicação Curta essa transmissão Tá bom? E você, que já faz parte da família Ibeg Que já se inscreveu no canal Compartilhe esse link agora Para que outros possam ser abençoados Também agora Pela ministração da palavra de Deus Vamos louvar a Deus com um cântico Eu quero te convidar A cantar esse cântico Pela fé É um cântico que nós aprendemos No Projeto Chile 2020 E nós fizemos aqui uma adaptação Para que possamos cantá-lo em português Vamos louvar a Deus com esse cântico Pela fé Pela fé Pela fé podemos ver a Deus Pois a fé é a forma que Deus planejou Pela fé Pela fé o justo viverá Pela fé o justo viverá Como vendo o invisível Criador Caminharemos Caminharemos pela fé Caminharemos pela fé As promessas de Deus são como rocha Como rocha São inabaláveis São inabaláveis Nos movemos Ragazes O Messias prometido Que na cruz Venceu A morte Ressurgiu Por fé A igreja Caminhará No poder do Espírito de Deus E as hostes infernais não poderão Frustrar os planos de nosso Deus As promessas de Deus são como rocha Como rocha são inabaláveis Nos movemos pela fé em nosso Deus Caminharemos pela fé Caminharemos pela fé Caminharemos pela fé Realmente a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que no entanto nós não vemos e é pela fé que nós caminhamos é pela fé que prosseguimos e é pela fé que nós de fato ao abrirmos a palavra de Deus Acreditamos que tudo que nela está escrito é para o nosso crescimento e é para o nosso conhecimento da perfeita vontade de Deus Muito bem, nós temos estudado às sextas-feiras o panorama bíblico quando nós estamos percorrendo a palavra de Deus e descobrindo como é que o plano redentor de Deus se estabelece Então nós estamos olhando esse panorama bíblico sob uma ótica dentro do estudo bíblico dentro do que nós podemos chamar também da doutrina das últimas coisas e tantas outras doutrinas estamos olhando o panorama bíblico segundo a ótica do dispensacionalismo Existem outras formas de interpretação do plano redentor Não vamos aqui brigar e nos aprofundarmos em outros sistemas de interpretação Mas nós estamos aqui focando e alicerçando o nosso entendimento dentro da visão do dispensacionalismo Aprendemos que o dispensacionalismo afirma que há sucessivas dispensações Na realidade são sete dispensações durante toda a história e que cada uma destas dispensações envolve um teste ou uma responsabilidade que Deus dá ao ser humano e no entanto o homem falha diante dessa responsabilidade diante desse teste que o Senhor passa ao homem E aí então a dispensação segue-se por um juízo de Deus Deus traz um juízo em virtude da falha e da desobediência do homem Assim a graça de Deus vai se manifestando através da história até é claro a pessoa de Jesus Cristo que torna-se a única base de esperança para a humanidade Então o dispensacionalismo é assim São sete testes sucessivos de Deus até que nós possamos entrar e gozar a eternidade quando todo aquele que for encontrado com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro obterá portanto a vida eterna Tá bom? Essa é a ótica do dispensacionalismo Das sete dispensações nós já vimos duas a dispensação da inocência que começa antes da queda do homem e que envolve a de Gênesis 1 do versículo 1 até o Gênesis 3 versículo 7 Temos a segunda dispensação que é a consciência que vai de Adão desde a sua queda até Noé Tá englobada essa história da segunda dispensação em Gênesis 3 do versículo 8 até o capítulo 8 versículo 22 Hoje nós iniciaremos a terceira dispensação que é a dispensação do governo humano A dispensação do governo humano vai de Noé até Abraão envolve engloba Gênesis 9 versículo 1 até o capítulo 11 versículo 32 Ok? Vamos então hoje adentrarmos a essa terceira dispensação mas não sem antes não darmos uma repassada naquilo que já vimos A trajetória da redenção se dá desde a criação dos anjos que compõe a primeira criação o primeiro ato criativo de Deus Deus então cria a terra todos os anjos estavam em harmonia adorando e louvando a Deus quando Deus lança os fundamentos da terra em seis dias cria tudo o que nós vemos e até o que nós não vemos e por fim como coroa da criação de Deus estabelece o homem na face da terra só que antes de Deus estabelecer o homem colocar o homem e dar ao homem o seu teste há uma rebelião entre os anjos e é daí que aquele anjo de luz chamado Lúcifer se torna no diabo e que vem ser o opositor e o acusador da obra de Deus vimos então que o homem é plantado colocado no jardim do Éden junto com a mulher ambos criados a imagem semelhança de Deus e recebem da parte de Deus uma ordem dando início a esse período da inocência a ordem é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que eles comessem desobedecessem não exercessem a fé na palavra de Deus eles então seriam julgados por Deus e o julgamento traia a morte ao ser humano aí que entra em cena então o diabo o antigo anjo Lúcifer que rebelou-se contra Deus e torna-se o diabo e lança a tentação diante da mulher e ambos mulher e homem caem diante dessa tentação dando início a trajetória do pecado que vem correndo como uma linha paralela a trajetória da redenção Deus sempre manifestando graça ao ser humano e o primeiro momento e a primeira manifestação de graça ao ser humano é quando Deus provê ao homem e à mulher roupas de peles de animais para que eles pudessem cobrir a sua vergonha e o seu pecado o pecado foi coberto no momento em que o animal foi sacrificado em que o sangue do animal foi derramado e as vestes puderam ser então entregues ao homem e à mulher e Deus então manifesta a graça não exterminando o homem e a mulher nesse momento em que pecaram mas dando ao homem dando a Adão e a Eva agora uma grande responsabilidade de instruírem com consciência os seus filhos e as próximas gerações a serem tementes a Deus portanto a inocência começa com uma ordem não comer do fruto da árvore do bem e do mal há um fracasso uma resposta do homem com desobediência pelo fato de que comeram e Deus traz o juízo que foi a expulsão do paraíso e a morte física temos o início então da segunda dispensação que é a dispensação da consciência será que agora conscientemente o homem já de posse do conhecimento e da experiência de que não vale a pena desobedecer a Deus mas muito mais ainda o homem não deveria duvidar da palavra de Deus mas deveria exercer a fé será que o homem agora dotado do conhecimento da experiência frustrada de Adão e Eva com consciência eles escolheriam a Deus vem então a ordem adorar a Deus e oferecer sacrifícios a ele Adão instrui seus filhos mas nós vemos a resposta do homem quando eles se desviam de Deus o primeiro grande desvio e o primeiro grande fracasso na vida de Caim filho de Adão e Eva assassinando seu próprio irmão Abel nós vemos aí então a malignidade e a maldade crescentes no mundo ao invés do homem se aproximar de Deus o homem se afasta de Deus então desviando-se de Deus eles trazem sobre suas vidas juízo mas Deus que é sempre o manifestador da sua graça e Deus que sempre estende a mão ao ser humano não deixa o homem sem possibilidade de salvação sem possibilidade de aqueles que o obedecerem a serem salvos ao depositarem fé em Deus poderem ser poupados do juízo é por isso que Deus já começa trazendo um substituto para Abel o justo que havia sido assassinado Adão e Eva tem um outro filho chamado Sete e de Sete vem uma geração que adora a Deus para contrapor a essa outra geração de desobediência a Deus de rebelião contra Deus e essa graça se manifesta justamente pelo fato que da linhagem de Sete vem grandes homens de Deus vem Enoque que andou com Deus e Deus para si o tomou vem o justo e piedoso Noé homem escolhido por Deus para que pudesse trazer salvação a todo aquele que cresce de que forma anunciando o juízo iminente de Deus e a possibilidade de salvação para aquele que acreditasse na palavra de Deus e adentrasse a arca no entanto nós sabemos que somente Noé a sua esposa os seus três filhos e as suas três noras atenderam ao convite de Deus e adentraram a arca Deus então traz o juízo sobre a alma rebelde Deus traz o juízo a todos aqueles que desobedeceram a sua palavra e o juízo foi o dilúvio nós examinamos na aula passada na sexta-feira passada como é que se deu esse dilúvio vimos até algumas particularidades da duração desse dilúvio de mais de um ano em que Noé e toda a sua família adentraram a arca até que saíssem da arca muito bem termina então a segunda dispensação a dispensação da consciência hoje nós adentraremos a terceira e eu quero te chamar a uma leitura no livro de Gênesis no capítulo 8 leremos desde o versículo 20 até o capítulo 9 versículo 17 vamos lá então abra sua bíblia pega aí a sua caneta faça as suas anotações Gênesis capítulo 8 leremos do versículo 20 até o capítulo 9 versículo 17 diz assim a palavra do Senhor e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar e o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz enquanto a terra durar sementeira e cega e frio e calor e verão e inverno e dia e noite não cessarão é interessante primeiro ato de Noé ao sair da arca depois desse mais de um ano de tribulação convivendo com os animais convivendo com toda essa tragédia e catástrofe que veio sobre o mundo a primeira intenção o primeiro momento a subsequente a saída de Noé da arca foi com um ato um ato de adoração a Deus Noé edificou um altar ao Senhor tremendo isso ao sair da arca ele edifica um altar e lembra que ele tinha que ter levado sete pares de animais limpos já prevendo exatamente esse momento o momento de que alguns desses pares seriam sacrificados em um altar ao Senhor porque nós estamos aprendendo desde o Éden que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados primeiro animal morto para prover a roupa para Adão e Eva e o último cordeiro morto que é o perfeito filho de Deus o cordeiro de Deus que veio oferecer a sua vida derramar o seu sangue para que de uma vez por todas nossos pecados não somente fossem cobertos mas nossos pecados fossem perdoados por completo tirados de qualquer cobrança em uma conta subsequente então vejam Cristo veio como o cordeiro de Deus para tirar o pecado para arriscar a cédula de protesto para nos trazer o perdão eterno o perdão efetivo e o perdão final de todos os nossos pecados mas aqui está primeiro ato de Noé edificar um altar ao Senhor oferecer ali um sacrifício ao Senhor adorar ao Senhor e nota que o Senhor sentiu um suave cheiro o Senhor recebe essa oferta da parte de Noé e o Senhor faz uma aliança com Noé não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem sabe por quê? porque uma coisa é certa e segura o homem desde a sua meninice ou seja o homem desde o seu nascimento já nasce pecador já nasce com a semente do pecado e então o homem fatalmente irá alimentar esse seu pecado e irá manifestar esse pecado então eu não destruirei mais a terra mas eu vou demonstrar ao homem durante cada uma dessas dispensações como o homem deve ter domínio sobre o pecado e decidir se aproximar de Deus e da salvação então Deus promete aqui olha o ciclo vai se continuar o ciclo vai permanecer não terminarei mais não exterminarei mais o homem mas a terra vai continuar enquanto durar sementeira cega frio calor verão inverno dia noite nada disso mais vai cessar continuando a leitura adentramos ao capítulo 9 que abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes frutificar e multiplicar e encher a terra vem agora uma ordem de Deus ao saírem da arca oferecem um altar ao Senhor adoram ao Senhor o Senhor reafirma e faz uma aliança não mais destruirei a terra com dilúvio com águas mas eu quero que você Noé você e toda tua descendência frutifiquem multipliquem-se e encham a terra dois e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues Deus também diz olha o homem terá o domínio agora sobre os animais o homem vai dominar sobre todo o animal sobre todos os peixes sobre todas as aves então o homem domina o homem o homem é agora o ser dominante 3 tudo quanto se move que é vivente ou seja todos esses animais descritos animais da terra aves dos céus e todos os peixes do mar tudo quanto se move tudo que é vivente será para vosso mantimento vem agora uma primeira autorização e instrução de Deus acerca de uma dieta a base de carne até então lembrem-se que quando Deus se aproxima de Adão lá no jardim do Éden diz olha de toda a árvore você vai comendo fruto o homem tinha uma dieta praticamente vegetariana embora nós soubéssemos que Caim era um pecuarista criador de animais e que talvez já houvesse também já um consumo de carne agora vem de uma forma direta uma permissão Deus dizendo olha tudo quanto se move todos os animais aves e peixes e é claro que descritos como aqueles animais limpos que adentraram a arca tudo eu vos tenho dado para mantimento bem como a erva bem como os vegetais que aí já estão e que já faziam parte da sua dieta vem então essa autorização a que o homem pudesse fazer o seu churrasquinho tá bom e olha bendita ordem de Deus aqui de poder comer porque eu vou confessar para vocês como eu amo um churrasquinho mas quem está aí e não ama também hein mas vamos lá seguindo adiante tenha somente uma restrição uma advertência da parte de Deus a carne porém com a sua vida isso é com o seu sangue não comereis Deus diz olha não coma a carne com o sangue ou seja Deus estava dizendo eu não quero que vocês comam esse animal vivo porque o sangue era o símbolo da vida o homem interpretava aqui e Deus está passando a linguagem percebida pelo homem porque quando o sangue se esvai do corpo é o sinal que a vida está se esvaindo e a vida está se indo então Deus dá uma ordem Deus diz coma os animais mas esses animais tem que ser mortos para que não haja sofrimento para esse animal e você comê-lo vivo então a carne porém com a sua vida isso é com o seu sangue não comereis certamente requererei o vosso sangue o sangue das vossas vidas da mão de todo animal o requererei como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem quando Deus dá essa ordem eu não quero que vocês comam um animal vivo é porque Deus está dando um valor à vida o animal é claro que ele é morto para prover uma necessidade do homem mas nós não deveríamos matar um animal sem que não fosse esse o objetivo da provisão como também Deus está dizendo eu não quero mais agora que o homem mate ao outro homem nós deveremos agora saber que Deus valoriza a vida se Deus valoriza a vida de um animal o que mais dizer a vida de um ser humano por isso Deus agora está estabelecendo uma ordem note que até então Caim assassinou Abel seu próprio irmão e foi poupado por Deus nós vemos Lameque também matando e tendo a sua vida poupada por Deus até então Deus não dá ao homem a autoridade de matar e agora Deus de uma forma que eu diria até assim extrema para que o homem perceba o quanto a vida humana é preciosa aos olhos dele diz quem derramar o sangue do homem pelo homem o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem o que Deus está aqui dizendo é que um homem que não respeita a vida do ser humano e tira a vida do ser humano simplesmente por sua vontade por seu desejo para alimentar quem sabe o seu ego para alimentar quem sabe os seus caprichos se um homem não respeita a vida do homem a vida do ser humano ele não deve merecer o respeito de ninguém portanto extermine acabe com esse que não respeita a vida humana o que Deus está fazendo aqui estabelecendo uma pena capital para quem para os assassinos para aqueles é claro que matam dolosamente Deus agora está dando ao homem a autoridade é por isso que esse período vai se chamar o período do governo humano Deus dá ao homem a autoridade para dominar a terra para dominar os animais Deus dá agora ao homem a autoridade de punir e punir com rigor aqueles que não respeitam a vida humana se derramou sangue pelo homem o seu sangue também será derramado 7 mas vós frutificai e multiplicai-vos o que Deus está dando valor é a vida e não a morte multipliquem-se e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela então o homem agora sujeitaria a terra sujeitaria os animais colocaria ordem e regras claras com estabelecimento de pena capital para aqueles que desrespeitassem a vida humana e o homem também deveria agora frutificar multiplicar povoar a terra povoando a terra estabeleceriam clãs estabeleceriam governos espalhados ao redor da terra e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele dizendo e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós e com toda alma vivente que convosco está todo esse povo não somente humano mas todos esses animais que estão saindo dessa arca com vocês eu estou firmando aqui agora uma aliança com vocês com aves com gado com todo animal da terra com o rosco com todos que saíram da arca até com todo animal da terra aliança feita por Deus com Noé e toda a criação é que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio o senhor está reiterando o que já tinha falado no final do capítulo 8 lembra Deus está reafirmando essa aliança agora eu não mais enviarei dilúvio para destruir a terra então pode ficar tranquilo meu amado quando você vê chuvas torrenciais caindo quando você vê o nível dos rios subindo saiba não virá mais uma destruição da terra e do ser humano por águas por dilúvio e disse Deus para que vocês saibam que eu não mais destruirei a terra com águas eu vou colocar um sinal dessa minha aliança e o sinal versículo 12 da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas é que o meu arco tem o posto nas nuvens esse será por sinal da aliança entre mim e a terra então a prova de que Deus realmente cumpriria a sua palavra seria o arco que apareceria e esse arco que é chamado do arco íris que a bíblia aponta como o arco da aliança ou o arco do concerto ele aparece justamente em tempos de chuva quando o senhor coloca logo após a chuva o sol para que o arco apareça se a gente saiba está vendo o senhor não vai mais destruir com água podemos confiar nessa promessa porque Deus cumpre as suas promessas 14 acontecerá que quando eu trouxer a nuvem sobre a terra aparecerá o arco nas nuvens então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne e estará o arco nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra note que mais uma vez agora está uma manifestação de um antropomorfismo de Deus ou seja Deus está usando uma figura de linguagem Deus sabe todas as coisas Deus é uniciente Deus não tem Alzheimer embora seja um ser eterno ele não está com a sua memória sendo desgastada e quem sabe aí perdendo a sua memória Deus sabe exatamente todos os seus designos e decretos mas ele usa uma força de expressão dizendo o arco vai estar nas nuvens eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra Deus não precisa do arco para se lembrar mas é a força de expressão que Deus está usando está vendo sempre que aparecer você se lembre e eu também me recordarei está bom Noé e continua agora a leitura com o último versículo e disse Deus a Noé este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra muito bem vamos agora montar todo esse quebra-cabeçazinho embora esse quebra-cabeça não tenha muitos mistérios e muitas coisas ocultas dentro dele mas vamos agora armar o nosso gráfico darmos uma olhada nesse panorama agora dessa terceira dispensação chamada de governo humano note que a trajetória do pecado vem com o comitante com a trajetória da redenção ou seja em meio ao pecado Deus sempre manifestando graça Deus redimindo Deus salvando o ser humano como é que começa aí a dispensação do governo humano começa com Noé edificando um altar ao Senhor tomando de todo animal limpo de toda ave limpa e oferecendo holocaustos sobre o altar então Noé começa logo no momento subsequente no momento imediatamente após sair da arca oferecendo ao Senhor um holocausto em cima de um altar preparado por Noé então Noé sai da arca adorando ao Senhor e com certeza esse seria o espírito que deveria permear toda a carne e todo o homem a intenção de adorar ao Senhor a intenção de oferecer ao Senhor holocaustos a intenção de oferecer ao Senhor a oferta a intenção de oferecer ao Senhor a sua própria vida muito bem mas além dessa digamos assim dessa obrigação eu diria uma obrigação moral uma obrigação de gratidão um ato que nós teríamos depois de todo esse livramento depois de um ano nessa situação o que mais poderia se esperar de Noé que era um homem justo perfeito e que andava com Deus se não oferecer a Deus essa oferta esse holocausto isso deveria ser seguido e deveria ser aí espelhado deveria ser imitado por todos os descendentes de Noé mas Deus dá mais uma ordem no capítulo 9 versículo 1 e reiterado no versículo 7 Deus diz eu abençoo você Noé e seus filhos mas eu tenho para vocês agora uma ordem frutificai multiplicai e enchei a terra ou seja procriem multipliquem-se e encham a terra e no versículo 7 o Senhor de mais em mais esse versículo reitera o seu mandamento do versículo 1 povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela é por isso que está dizendo aqui multiplicar não está dizendo somar então deveria mesmo ser uma intenção do homem agora ter filhos mais filhos e mais filhos e que a terra fosse agora repovoada imagine com o que já que o homem entregue a si mesmo caiu em maldade em declínio em malignidade agora quem sabe com um governo humano estabelecido onde Deus dá ordem claras vocês vão submeter os animais vocês podem agora se alimentar dos animais note que a relação do homem com o animal agora é uma é uma relação de subjugar onde o homem agora iria realmente é claro que para se alimentar do animal teria que sujeitar esse animal mas o homem deveria saber que Deus respeita a vida o animal vai prover o alimento para o homem mas não é para ser simplesmente judiado maltratado pelo homem não coma o animal com sangue ou seja não o coma vivo não judie desse animal vivo o animal deveria ser sacrificado o sangue deveria ser agora nesse momento entregue ao Senhor como um holocausto e o homem se alimentaria do animal no entanto esse simbolismo e essa imagem essa tipologia do sangue deveria levar o homem também a certeza absoluta de que Deus não queria que o homem agora continuasse fazendo justiça com as suas mãos o homem não vai fazer justiça com as mãos no sentido de sair matando os outros a seu bel prazer mas o homem deveria saber que agora Deus estabeleceu uma lei e essa lei é uma pena capital se o homem não respeita o ser humano criado em imagem e semelhança de Deus deveria receber uma dura pena um duro juízo se matou morra a pena capital foi estabelecida nesse momento por Deus a ordem era multiplicar-se encher a terra muito bem algumas particularidades então que nós aprendemos durante o estabelecimento desse governo humano que Deus firma uma aliança com Noé de que não mais destruiria a terra com dilúvio então Deus firma essa aliança prometo 821 não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice Deus firma essa aliança reitera essa aliança nos versículos 11 e 12 do capítulo 9 e eu convosco estabeleço a minha aliança que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra e Deus então para reafirmar essa aliança e dar uma prova de que ele cumpriria essa aliança ele diz a Noé eu colocaria o meu arco no céu toda vez para que vocês se lembrem o dilúvio não mais será uma ferramenta uma arma um instrumento de colocar fim a humanidade então Deus nessa dispensação do governo humano ele firma essa aliança com Noé de que não mais destruiria a terra com dilúvio outra particularidade está aí o meu arco tem o posto nas nuvens Deus firma nessa aliança com Noé de que não mais destruiria a terra com dilúvio e a prova visível é a aparição do arco o arco da aliança o arco do conserto apareceria quando chovesse para que o homem se lembrasse outra particularidade dessa dispensação do governo humano é a permissão da dieta com carne animal porém não com o animal vivo então nós vimos tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento tudo vos tenho dado como a erva verde a carne porém com sua vida isso é com seu sangue não comereis então está aí a ordem clara de Deus a permissão da dieta com carne animal no entanto sem a ali essa dieta envolvendo o animal vivo tá bom outra particularidade o estabelecimento da pena capital da pena de morte quem derramar o sangue do homem pelo homem o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem quem não respeita o homem criado a imagem de semelhança de Deus deveria ser morto então meus amados irmãos não há proibição na palavra de Deus a pena capital Deus estabelece o governo humano e Deus entrega ao governo humano a possibilidade do exercício da pena capital para os assassinos frios para aqueles delituosos para aqueles dolosos para aqueles que não respeitam a vida humana e cá entre nós quantas coisas poderiam estar diferentes hoje em nossos dias se de fato isso fosse levado a sério não estou aqui sendo alguém sem amor não eu sei que nós muitas vezes podemos pela justiça falha dos homens quem sabe até cometer uma injustiça levando a uma pena capital um inocente mas existem situações meus amados irmãos em que o delito é grande em que a pessoa é irrecuperável em que a pessoa rejeita deliberadamente a Deus e eu quero que você saiba que isso ocorre a bíblia já profetiza isso a bíblia já diz que existem pessoas que deliberadamente iriam rejeitar a Deus então esses que rejeitam a Deus esses que rejeitam a transformação de vida e esses que se saírem da prisão vão novamente incorrer nos mesmos delitos deveriam ser sujeitos a uma pena capital sabe o que dói no coração é ver muitas vezes nessas saídinhas é ver nessa nessa frouxidão do sistema judiciário do nosso país assassinos frios serem colocados nas ruas e cometerem o mesmo delito estuprando matando assassinando trucidando esquartejando então aqui Deus havia estabelecido quem derramar o sangue do homem pelo homem o seu sangue será derramado é talvez uma boa discussão para que nós possamos defender de fato aquilo que a Bíblia defende e não por por um discurso muitas vezes do politicamente correto a gente se fechar se esconder e não dizer o que a Bíblia diz como uma verdade mas está aí o estabelecimento da pena capital nesta dispensação Deus vai testar o homem sob o novo padrão de conduta o homem tinha falhado em viver corretamente sem leis e sem ameaça de punição onde o assassino Caim foi poupado por Deus e não teve punição e na realidade teve uma ameaça para os outros de que não deveriam matar a Caim não deveriam ir atrás dele deveriam poupá-lo agora ele era forçado a obedecer ao certo e rejeitar o errado enquanto na dispensação anterior que foi da consciência o homem sabe falhou em viver sem leis agora o senhor estabelece as leis estabelece o governo humano para ser sim um limitador das ações humanas o governo recebe o governo humano essa autoridade de legislar de poder impor até mesmo uma pena capital Gálatas ou Gênesis perdão que Gálatas Gênesis 11 1 a 10 vai nos apresentar agora como é que essa dispensação do governo humano termina então veja em Gênesis 11 1 a 10 vamos fazer uma leitura está aí com a Bíblia vamos lá era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala todos falavam a mesma língua todos se comunicavam sem nenhum tipo de impedimento imagina o mundo inteiro falando português você indo para a Argentina e falando português você indo para os Estados Unidos e lá falando português você fosse para o Japão e lá se falasse português toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali então note a geração de Noé está se multiplicando e tudo isso a gente lê no capítulo 10 o capítulo 10 é um daqueles capítulos de genealogia e a gente vai ver os descendentes de Noé se multiplicando e o que ocorre alguns desses vão e se firmam e fixam o que? residência nessa terra de Sinar e passam a habitar ali e aí disseram uns aos outros Eia façamos tijolos queimemos-nos bem ou seja vamos queimar esses tijolos e fomos o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram Eia edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra uau deliberadamente o homem se rebela contra Deus vocês se lembram? frutifiquem e encham-se a terra o homem o que diz aqui agora vamos construir uma torre que toque lá nos céus para a gente poder afrontar Deus e dizer o seguinte está vendo? do nosso potencial está vendo? da nossa capacidade olha o nosso nome olha onde nós chegamos então olha pode esquecer essa ideia nós não queremos ser espalhados sobre a face de toda a terra o homem vai diretamente contra a ordem de Deus de espalhar-se e povoar a terra e o homem diz na cara de Deus usando aqui um antropomorfismo como se Deus tivesse cara rosto mas dizem no rosto de Deus como que com o dedo em riste e dizem olha nós não queremos ser espalhados sobre a face de toda a terra rebelião pura então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam Deus deixou Deus não respondeu nada eles começaram a construir e Deus dá aquela decidinha para observar e o Senhor disse eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua lembra? todos tinham a mesma fala e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer realmente nós esperávamos que eles se dividissem em clãs que povoassem que enchessem a terra mas o fato de terem uma só língua facilita para eles a ideia de permanecerem de se juntarem e não serem espalhados eia portanto sete desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro já que falar a mesma língua tem unido vocês tem fechado vocês e levado vocês a desobedecer a minha palavra eu quero ver agora nós vamos confundir as línguas de vocês para que um não entenda a língua do outro aí você imagina eles construindo ali de repente um fala em português e o outro agora não está mais falando e entendendo português está falando e só consegue entender o árabe e aí o outro o inglês o outro o mandarim o outro o japonês e ninguém mais se entendia ninguém conseguia compreender o que o outro dizia aí eles tiveram que se dividir se separar tiveram que sair a caça de quem falava o mesmo idioma deles para que agora sim em pequenos grupos eles pudessem levar adiante o propósito de Deus na sua vida e na sua palavra assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade está vendo estão construindo ok esse é o intento de vocês deixa eu dar uma bagunçadinha aí o Senhor confunde a língua e agora mais não era possível eles se entenderem e continuarem essa construção dessa cidade dessa torre por isso foram espalhados espalhados na marra cessaram de edificar a cidade por isso chamou o seu nome Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra então aqui concluímos o juízo de Deus diante da desobediência do homem à tarefa ali sabe o teste que Deus havia dado ao ser humano nós podemos agora concluir fechando nosso gráfico onde é claro a ordem vem adorem e espalhem-se sobre a terra ordem explícita de Deus compreenda sabe entenda que o que o Senhor queria agora e desejaria ser adorado e em espírito e em verdade e que o homem deveria adorá-lo mas também se espalhar por sobre a terra levar o temor levar o conhecimento de Deus a todo o planeta no entanto qual é a resposta do homem a isso desviaram-se e resolvem construir uma torre cuja intenção era que tocasse nos céus e o nome dessa torre desse local foi Babel que significa confusão então meus amados o juízo de Deus foi exatamente esse a confusão das línguas e a dispersão ou seja foram expulsos foram aí na marra tiveram que se espalhar não estavam mais agora centralizados porque não se entendiam e tiveram que procurar os seus clãs onde a mesma língua e o mesmo idioma fosse compreendido por eles então assim termina o terceiro período o período do governo humano o homem já fracassou na inocência o homem já fracassou na consciência e o homem já fracassou agora também dotado do período em que o governo estaria nas mãos do homem sabe a capacidade de decidir a capacidade de levar adiante e o homem resolveu rebelar-se contra Deus não atendendo e não atentando para a ordem de Deus e veio portanto o juízo panorama bíblico que benção podemos juntos estudar a palavra de Deus quero mais uma vez aqui agora saudar a todos vocês que se conectaram hoje nós temos ausência das nossas irmãs do grupo das nossas irmãs que nesse exato momento já estão lá no retiro delas na estância palavra da vida lá em Atibaia vamos orar para que de fato elas possam nesse evento estreitarem mais ainda sua comunhão e poderem voltar também cheias abastecidas da palavra e dos ensinamentos de Deus então vamos ter uma palavra de oração encerrando esse momento todos vocês que se conectaram são bem vindos espero que tenha sido um tempo proveitoso esse nosso estudo e te convido agora para o nosso próximo evento o próximo evento que nós temos é o culto no próximo domingo culto presencial online também mas muito mais gostoso muito melhor contar com a tua presença então não falte tá bom? não falte coloca aí já na tua agenda próximo domingo 17h30 nos reuniremos para mais um culto abençoado em que exaltaremos louvaremos o nome do nosso Senhor vamos orar então Pai de amor muito obrigado por mais esse tempo de estudo da tua palavra graças te damos Senhor porque o Senhor tem sido um Deus presente conosco um Deus perdoador um Deus misericordioso e muito obrigado Senhor pela boa viagem que as nossas irmãs fizeram rogo Senhor que o Senhor as abençoe e dirija a vida delas nesse tempo de estudo bíblico lá nesse congresso Senhor nesse retiro das saibres então traga-as de volta também no próximo domingo debaixo da sua mesma proteção e que os nossos irmãos também desejosos de comunhão possam comparecer no próximo domingo livra-nos Senhor do mal das precipitações e das desobediências ó Deus como o teu povo era rebelde como a gente percebeu isso na primeira dispensação na segunda e hoje também na terceira então ajuda-nos Senhor a cada vez mais crescermos na tua graça e que na próxima sexta mais uma vez sejamos abençoados por tua palavra em nome de Jesus amém recita comigo a nossa divisa que diz que desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos te viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam Isaías 64,4 amém Deus te abençoe nos vemos domingo se Deus assim permitir a próxima